Aprender a nadar, de Josias Benedito. Mergulhar, expirar, reter o fôlego, contar até dez, até cem. Subir à tona, expirar, inspirar, mergulhar. Bolhas, bolhas, azulejos, manchas de limo nos rejuntes. Soltar bolhas, contar até cem, até mil, até dez mil. Subir à tona, o pulmão queimando, o coração disparando, solidão. Inspirar, mergulhar, a piscina é fria como a vida, e como na vida se está só, no meio da grade, os azulejos. Manchas, bolhas, 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 contar até um milhão como as estrelas, como um universo frio, como esta piscina, como o meu coração. Um trilhão e eu, um só. Subir, com uma explosão, o ar, o ar, o ar. O pulmão disparando, o coração queimando, o ar. Encher os pulmões mais uma vez, tentar acalmar o coração que... Mergulhar, azulejos, limo, rejuntes, grades, bolhas, bolhas, sangue.